Hum, acho que hoje vou pedir o fetutine de shiitake. Eu tô querendo aquele lombo de bacalhau. Ou então, o isoto milanês, com cordeiro ao molho de hortelã. E de sobremesa, taça merengue. Eu vou de taça mousse cake. Hum, divide comigo. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. O mousse cake da Itatiaia.